MÚSICA 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 curto para evitar um conflito de botão com a contenção secundária. Então basicamente os comandos para uma dividida forte da sua defesa foram bem melhorados em relação a vocês irem lá e roubarem a bola e agora sim estarão bem mais precisos. Às vezes também um pedido de chutão resultaria na trajetória da bola para uma direção errada, então quando você está por muitas vezes na sua defesa e você dá a resposta do jogador da sua equipe, do seu defensor, dá um chutão lá para frente, normalmente às vezes a gente estava para a lateral, para a linha de fundo, isso é um problema que está presente até no FIFA 20, no FIFA 19 e aparentemente isso não vai acontecer mais no FIFA 21, então há um acréscimo bem interessante. E também às vezes as seguintes fintas não eram realizadas como solicitadas, como o caso de um chapéu, pedaladas quando o jogador está parado, a combinação de rolada e depois giro com passada, então basicamente esses problemas né galera, também os toques aprimorados durante uma finta quando o jogador com a bola é disputado fisicamente pelo adversário, cara, então quando vocês executavam esses tipos de skills, de habilidades dos jogadores por muitas vezes não era correspondido corretamente, vocês executavam sim os comandos corretamente, porém o jogador fazia algum outro drible que não tinha nada a ver com o que você estava executando, então isso basicamente foi corrigido, agora sim isso tudo entrará nos seus devidos eixos e também né galera, em situações raras, depois de uma espalmada do goleiro, a bola ficava presa nas traves do gol, então isso é simplesmente um bug, um bug que ocorria no game, eu sinceramente não senti isso, isso não aconteceu comigo, mas se foi corrigido é porque aconteceu com muitas pessoas, e aí a esporte já tratou sim de já na terceira atualização corrigir esse problema. Mover o controle direito, o pessoal que é o analógico, enquanto no processo de receber a bola, às vezes impossibilitaria a próxima finta, então se você executasse um drible, quando o jogador recebesse a bola, impossibilitaria que ele executasse uma finta na sequência, então isso também foi corrigido, quem sabe deixando as fintas do FIFA um pouco mais apelonas né galera, porque agora ou vocês receberem a bola, até que vocês já dominam, vocês já conseguem se executar uma finta para conseguirem passar do marcador, então isso basicamente é uma nova acrescentação que foi inserida no próximo FIFA, e também a correção de algumas instâncias em que o jogador corria sobre a bola antes de realizar cruzamento solicitado, o que é claro impossibilitaria a ação né pessoal, então isso também foi corrigido, isso também é bem legal porque quando vocês executavam um tipo de cruzamento e tudo mais, nada corria como o esperado, e esse ponto também foi corrigido nesse FIFA, lembrando, eu estou lendo para vocês e estou explicando por cima, a nota oficial liberou em seu site oficial, então tudo o que eles estão dizendo aqui, eu não estou falando o que eu senti ou o que eu acho que mudou não, é o que de fato foi alterado, que está sendo escrito na nota oficial da EA Sports, e também apesar das mudanças e das correções que foram feitas, eles também fizeram muitas alterações, entre elas que a condução ágil contextual, agora manter é claro um pouco mais de distância do adversário para melhorar o manuseio da bola né pessoal, então a condução ágil agora está muito mais bem feita porque o jogador não fica mais em cima do jogador adversário para conseguir fazer o drible, normalmente é claro ocasionava em um bug ou coisa do tipo, agora não, agora a finta elástico ficou bem mais lenta né pessoal, e isso eu acho que torna a finta um pouco menos apelona, porque dá tempo do jogador adversário pensar e conseguir roubar a bola, isso é claro causa um maior equilíbrio entre o atacante e o defensor, pode se notar o melhor impacto desta alteração quando se repete o elástico várias vezes seguidas, então é isso que eles dizem em relação a melhoria anterior, e depois de uma corrida direcionada, fintas de corpos e bolas adiantadas são desativadas por alguns quadros de animações para evitar conflitos entre os botões, então basicamente a corrida direcionada também foi melhorada nessa terceira atualização, a redução do tempo que leva para o jogador se recuperar da animação de bloquear também foi melhorada né pessoal, então eles simplesmente reduziram o tempo que leva para o seu jogador adversário se recuperar dele, vamos dizer que ele se joga na frente de um chute, consegue se interceptar a finalização, por muitas vezes não conseguem e ele já levanta rápido para conseguir sim recuperar a jogada, ele não fica mais no chão 2, 3 segundos esperando o jogador adversário fazer o gol, não, agora isso também foi corrigido e muito bem melhorado. E também tivemos um aumento da dificuldade do modo competidor, então isso se encontra ainda mais difícil do que estava no começo de vida do FIFA 21 e essa alteração tem mais impacto pessoal, quando a inteligência artificial da CPU se defende de contra-ataques, então vocês vão sentir mais isso quando vocês conseguirem achar um contra-ataque contra a CPU, eles irão se instar mais inteligentes para conseguir interceptar o seu contra-ataque, então isso se instará bem mais difícil de ser e executado. Além disso também o modo competidor existe nos níveis de dificuldade lendária e ultimate, então basicamente o nível lendário e ultimate sofreram alterações e ficaram ainda mais difíceis, eu confesso que no FIFA 20 quando isso aconteceu, eu não correspondi muito bem né cara, porque eu jogava o meu modo carreira no modo ultimate e quando essas alterações foram feitas, deixaram esses modos bem mais difíceis, eu não conseguia simular muito bem, eu não consegui me adaptar né galera, e principalmente a defesa que era algo muito difícil de ser feito, eu sofri muitos gols desse tipo né galera, porque eu não conseguia interceptar, vamos dizer aqui o contra-ataque adversário, mano o ataque da CPU era muito apelão e a minha defesa é claro, pecava em vários pontos, então infelizmente eu não conseguia, eu não consegui me adaptar, esse foi um dos pontos que eu larguei de mão o FIFA 20, mas eu espero que o FIFA 21 não esteja dessa forma. Além disso também né pessoal, 3 faces sensacionais foram corrigidas e foram melhoradas, e 3 faces que na minha opinião era que a galera estava metendo o pau na EA Sports né galera, inclusive muitas comparações foram feitas dessas faces, muitas piadas aliás, que a galera estava comparando essa face do Messi que vocês estão vendo aí na tela, que era até então a face do Messi no FIFA 21 com o Gustavo Lima por exemplo, falando que não estava nada igual com o jogador e é o EA Sports ver todas essas piadas, todas essas polêmicas, reclamações da comunidade, eles trataram de incluir uma nova face para o Lionel Messi, que convenhamos essa face ficou sensacional né galera, ficou muito, muito show de bola, ficou muito bacana, ficou perfeita, eu diria pra vocês que a melhor face que a EA Sports inclui do Messi nesses últimos anos, desde o FIFA 16 que é quando eles não colocam mais uma face escaneada do Messi, eles só foram cagando cada versão na face do Messi, mas muito pelo contrário do que nós pensávamos, aquela face até então que foi inserida no lançamento já foi trocada por uma mil vezes melhor, eu diria pra vocês que um milhão de vezes melhor né galera, do que a que estava até então, que melhorou em 200%, além também da face do Messi ser alterada né pessoal, eles também mexeram na face do Neymar, basicamente a face do Neymar não sofreu alterações, o que sofreu alterações mesmo foi no seu cabelo, no seu visual de cabelo e aparentemente eles retornaram a um cabelo que era muito parecido com o que estava no FIFA 20, porque quando lançou o FIFA 21 eles colocaram o cabelo dele mais carequinha, e agora não, agora com a terceira atualização eles já mudaram isso e colocaram novamente o moicano do Neymar, tirando sim o seu estilo careca que não durou dois meses né pessoal, eles incluíram e esse visual já era muito antigo quando eles incluíram, então eles já aproveitaram a terceira atualização para corrigir esse problema, e também incluíram um novo estilo de cabelo para o Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo está com um novo visual de cabelo, está bem mais parecido atualmente do que com o que ele está na vida real, o cabelo também que eles colocaram no lançamento do FIFA 21 também era antigo né cara, que era aquele cabelo no estilo samurai preso aqui atrás, não, eles já trataram também de corrigir esse problema, ir lá e já atualizar a face, não só a face, mas o visual de cabelo do Cristiano Ronaldo que ficou bem melhor e bem mais bacana também. E aí galera, o que vocês acharam? Vocês curtiram o vídeo de hoje, curtiram sim as novidades do FIFA, da terceira atualização do jogo da eSports? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês, lembrando, clica no gostei aqui abaixo e se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que eu irei trazer para vocês nos próximos dias, eu vou ficando por aqui pessoal, até a próxima e falou!